Música Meu nome é Maria Régia da Silva, eu sou a mãe do Victor Ruffolo, desaparecido desde 2 de abril de 2009. Meu filho desapareceu de dentro do hospital, eu o internei no dia 1º, às 17h, no hospital, por socorro da Lapa, e no outro dia eu fui visitá-lo e não encontrei mais o meu filho. Hoje tem 14 anos que eu procuro meu filho e não o encontro. Foi de lá do hospital que ele desapareceu. Eu cheguei a entrar muito em favelas, pedindo até autorização para entrar em favelas para procurar o meu filho. Onde tinha o pessoal de Cracolândia, que nasceu, Parque Dom Pedro, eu praticamente dormia na rua. Eu não tinha noção de que existia uma ONG para procurar os desaparecidos. Eu, inclusive, achei, depois de dois anos, entre morar na rua e voltar para casa, achei a ONG Mães da Sé. Também achei a União de Vítimas, que é a Elisabeth, que está à frente. E foram pessoas, assim, de uma compreensão, de um acolhimento, que explicou tudo. Aliás, na Mães da Sé, eu consegui fazer o cadastro, de lá, em seguida, na Cruz Vermelha, e depois conheci a União de Vítimas. Temos também a Vera, que é uma outra ONG também, e ela é uma pessoa maravilhosa. Se não fossem essas meninas, a gente estava completamente sem rumo. Então, o que eu busco hoje é um cadastro geral de desaparecidos, uma forma de como encontrá-lo. Porque, até hoje, o que eu tive de resposta por cadastrar o meu filho no DHPP, como desaparecido, depois daquelas 24 horas, que hoje não tem mais, o que eu consegui foi cadastro para fazer, recolher DNA, certo? E também cadastro em IMLs. Sempre recebo ligações de IML para reconhecer corpo, sabe? Então, passei anos tendo que visitar corpos, às vezes até já potrificados, tendo que comprovar com a ossália dentária, para verificar se era o meu filho. Não sou eu, não só eu, várias mães receberam o chamado pelo telefone, no Instituto Médico Legal aqui das Clínicas, também já fui chamada na Zona Leste, e já fui chamada no potrificado do Ceasa. Não era meu filho, graças a Deus, não era meu filho, mas até hoje fica aí, ficou parado e o DNA não é resolvido nada. Ficou simplesmente, só colheu, mas ninguém teve resposta de nada. O Vitor era um menino muito alegre, ele gostava de andar de skate, ele fazia lépacu, gostava de esportes radicais. Ele era evangélico, tinha uma igreja, uma religião, e desde os 15 anos era locutor dessa rádio evangélica. Aos 18 anos consegui um emprego, o primeiro emprego, depois de ser liberado do exército, e dessa empresa ele desapareceu. Com nove meses trabalhando, deu um surto e ele desapareceu da empresa, onde eu fui levar até um hospital para saber o que ele tinha, e de lá deram fim ao meu filho, mas era um menino muito alegre, muito alegre. Eu gostaria que as autoridades dessem mais uma atenção, não começar uma coisa, qualquer que seja a providência, e parou ali. Eu queria que eles vissem o quanto, através até de um ato como esse, quantas mãezinhas, cada um com o seu relato, cada um com a história do seu filho, como dói a gente acordar, levantar e não ter o filho. Eu sempre acordo de manhã e eu falo, meu filho, que falta você me faz. Era só isso. Obrigada, viu? 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 O que é isso?